Presidente Lula, você está liderando uma grande delegação para a China, que foi ainda maior do que eles teriam em março. O que esperas de conseguir através desta visita e através de suas reuniões com o Presidente Xi Jinping? O tanto é que a gente avança um pouco na questão científica e tecnológica. É preciso que a gente avance um pouco nos convênios entre as universidades. É preciso mais chineses estudando no Brasil e mais brasileiros estudando na China. Nós precisamos estabelecer uma política em que a China se transforme em parceiros e investimentos no Brasil. E também eu quero discutir com o Presidente Xi Jinping a questão da guerra da Rússia e da Ucrânia. Eu quero discutir a parceria espacial com os chineses, quero discutir o investimento, por exemplo, da China na indústria automobilística brasileira. Ou seja, portanto, nós temos muitos assuntos. Eu acho que vai ser uma visita muito proveitosa. Então, eu estou na China com muito otimismo, com muita vontade de que a gente possa avançar. Eu tive uma extraordinária relação com a China nos meus dois primeiros mandatos e eu espero ter uma extraordinária relação com a China nesse meu terceiro mandato.